Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bia Winston e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje ele é muito especial porque nós temos uma grande parceira desse canal que é a Seri Long Craft e eu já vou falar de antemão pra vocês que temos cupom de desconto lá na loja. Hoje eu vou mostrar alguns produtinhos pra vocês que assim, vocês vão pirar muito. Todos os produtos também terão vídeos específicos aqui no canal pra vocês verem assim. Juro, eu tô pirando muito, eu tenho certeza que vocês também vão pirar do lado daí. Pra você utilizar esse cupom é muito fácil, mas pra você ir lá no site da Seri Long, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, fazer as suas compras, colocar lá no seu carrinho os produtos que você quer comprar e depois é só colocar na aba de cupom, cupom da Bia. Eu vou deixar todas essas informações aqui embaixo e corre utilizar meu cupom porque eu tenho certeza que assim, você vai pirar muito com os produtos que eu vou te mostrar agora. Mas antes de irmos pro vídeo, corre se inscrever aqui embaixo que a gente tá crescendo muito rápido, eu conto muito com a sua ajuda. Também ativa as suas notificações pra você saber quando tem vídeo novo aqui no canal, deixa seu like que ajuda muito na divulgação do meu vídeo, corre lá no meu Instagram, arroba diário de uma filha única, eu dou dicas de estudo, dicas de organização, mostro o meu dia a dia por trás das câmeras e agora sim, bora lá pro vídeo. Então bora abrir essa caixona, vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos começar com esse papel de craft, olha que coisa mais linda pra você colocar no planner ou fazer alguma decoração no seu caderno, alguma decoração no seu scrapbook. Olha isso, ele tem uns fiozinhos brilhantes que se destacam nos ossos, gente, coisa mais linda. Ai, gente, olha o spoiler aqui, mas vamos ver primeiro os outros produtinhos. Esse daqui eu achei sensacional, chama Foil Flake e ele é como se fosse pedacinhos de foil brilhantes, então eles ficam lindos, gente, isso daqui merece um vídeo no canal sobre foil, né? Eu tô simplesmente apaixonada e se não me engano tem o dourado, o rosê e o prateado lá no site deles, lembrando que vocês têm de desconto em todos esses produtinhos lá na Cerilon, eu vou deixar o meu cupom aqui embaixo, mas é só você utilizar cupom da Bia. Vou deixar todas as informações aqui embaixo na descrição do vídeo junto com o link pra comprar todos esses produtinhos com desconto, não esqueçam de colocar cupom da Bia. Olha isso daqui junto com aquele foil, gente, isso daqui merece muito um vídeo no canal ensinando a fazer. Olha que coisa mais linda esse foil rose gold, eu tô muito apaixonada por esse foil, esse foil, porque eu nunca tinha visto nessa cor, eu só vi dourado, mas assim, eu achei simplesmente muito lindo. Eu tô louca pra fazer vários produtinhos na lojinha com esse foil. Olha isso daqui, que sensacional, isso daqui é uma refiladora. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas ela corta papel assim, eu nunca tinha ouvido falar, eu só ouvi falar sobre a guilhotina, só que eu achei a guilhotina muito difícil. E essa daqui, depois eu vou mostrar pra vocês, ela tem vários tipos de corte aqui, eu tô louca pra usar isso daqui, isso daqui vai facilitar muito a minha vida. Ai, eles são frente e verso. Aqui temos mais papel de scrapbook, olha que lindo. Esse daqui é mais pro branco e esse daqui é mais prateado, muito lindo, eles são frente e verso. Esse produtinho merece um vídeo também só pra ele, por quê? Sabe o que que ele é? Ele é nada mais e nada menos que o furador pro caderno de disco, sim! Na verdade ele tem todo um suporte, eu vou explicar depois pra vocês no vídeo específico, sobre eles, mas eu vou testar se a gente consegue furar sozinho. E gente, se a gente conseguir furar sozinho, vocês vão ter o furador super barato, com o meu desconto ainda por cima, lembrando, é só utilizar cupom da Bia em todo o site da Cerelon. E assim, você consegue furar os seus cadernos, as suas folhas, pra você utilizar no seu caderno inteligente, no seu caderno de discos. E é claro que o meu bebezinho, esse daqui é uma capa pra ela, mas gente, eu tava muito animada pra minha silhuete chegar. Ai, olha isso! Gente, eu tô muito animada! Eu vou ser sem noção pelo que que vem pela frente aqui no canal com essa silhuete. Gente, olha que linda a caixa! Eu que eu quero abrir ela. Mas acho que tem que ter vídeo específico também, né? Ah, aqui tem o download, pra você fazer o download do programa, da silhuete. Um negócio pra pôr na tomada. Um cabo e a pontinha pra cortar. Ai! Aqui é o negócio de corte. Ai, gente, que fofo! Gente, olha que bebezinha! Que coisa mais fofa! Vamos abrir. Ai, eu tô muito animada pra usar. Vocês têm noção do que que vem por aí na lojinha? Não, vocês não têm noção. Gente, que linda! Que linda, 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 linda! Ela é muito perfeita! E aqui eu acho que é. Você abre ela, e daqui você usa ela, daí tem que tirar essas fitas pra colocar. Vamos tirar. Gente, agora eu tenho que aprender como é que funciona, né? Eu não sei como ela funciona ainda. Ah, olha isso daqui super legal, que eu achei lá no site da Cerilon, que ela é uma capa pra silhuete, pra porté. Por quê? Muitas pessoas falaram que ela acaba sujando e tal, porque ela vai ficar assim exposta. Então eu comprei essa capinha pra ela. Ai, que bebezinha! Que fica certinha, pra quando eu não for usar, é só eu colocar essa capinha e ela fica guardadinha, não fica poeira, não fica sujando ela. E queria muito agradecer a Silhuete por ser a nossa nova parceira aqui no canal. Então se você ficou interessada em algum desses produtinhos, corre lá no link deles, eu vou deixar aqui embaixo. E utiliza o meu cupom, cupom da Bia. É só colocar lá no carrinho de compras que você utiliza esse cupom, ganha um mega de um desconto. E tirando que tem vários outros produtos lá na loja, então corre, dá uma olhadinha. Bom, pessoal, e aí o que vocês acharam do vídeo? Eu tô simplesmente apaixonada por todos esses produtinhos. Lembrando que pra adquirir qualquer desses produtinhos, você tem o meu cupom de desconto, cupom da Bia. É só correr lá no site da Serulon. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você chegou até aqui, comenta hashtag Serulon, a nossa grande parceira aqui desse canal. Também clica aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo dele. E até a próxima. Tchau!